Salve, salve, família Estradeira! Vamos mais eu, saindo aqui do Guaraí. Vamos lá no Porto Franco, fazer um descarregamento. Acabei de pegar a nota aqui no Guaraí, a troca de nota, né? E fizemos o agendamento para amanhã às 20h, 20h, como cidade prolonga, na graça do Papai do Céu ali, junto com a gente. Hoje, amanhã, vamos passar aqui a PRF da cidade do Guaraí. Coletivo! O PRF, Polícia Meldoviária Federal, Cidade do Guaraí, ou Cidade do Guaraí, Estado do Tocantins. Meu amigo do Evarí mandou uma mensagem aqui agora, para vocês verem, eu estou de caminhão, caminhão e carreta, né? Preso aí, já tem pra muitos anos. Essa gaiola aqui é nova. Essa gaiola está presa esses dois dias. Eu passei aqui, esse primeiro da semana não estava. Muito carro pequeno ali, você acabou. Em vez de botar para leilão, alguma coisa assim. Os carros novos. Olha ali, olha a SW4 nova ali. Por que que eles não botam para leilão, né? Você acaba o empate, mas não revende, não bota para leilão. Vamos ver o que o nosso amigo do Evarí mandou aqui. Vamos dar uma pausa, viu?